Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Velho, na moral, eu não queria estar na pele do Bolsonaro, do Bozo, porque, se liga, olha essa notícia. Líder da bancada da Bahia critica Bolsonaro por silêncio. Ou seja, se o Bolsonaro faz silêncio, é criticado. Se ele fala as merdas, as neiras que ele fala, ele é criticado. Se ele fala alguma coisa séria, se é que ele já falou alguma coisa séria e útil na vida, é criticado do mesmo jeito. Aliás, se me permitem o ensejo, uma pequena filosofia, não é lição de moral, é filosofia. É um questionamento, é um pensamento, velho. Aliás, é uma forma de pensar que eu acho que é muito interessante e muito boa, na verdade. Que é a seguinte, velho, seja quem você for, seja lá quem você for, do jeito que você é, as coisas que você gosta, simplesmente seja. Seja você mesmo. Por quê? Por o melhor que você possa ser. Você pode ser, sei lá, o melhor youtuber, pode ser o melhor músico, pode ser o melhor cantor, pode ser o melhor ator, pode ser o melhor autofilista, pode ser o melhor médico, pode ser o melhor advogado, pode ser o melhor dos melhores do que for, pode ser o melhor ser humano que for. Tá aí o caso de Jesus Cristo, que não me deixa mentir. Você pode ser o Jesus Cristo na vida que você vai ser criticado. Que tem pessoas que vão te criticar, que vão te zoar, que vão te humilhar, que vão te ofender, que vão te desmerecer, que vão te criticar de tudo que é jeito, por você ser o que você é, por você fazer o que você faz, por você ser do jeito que você é, o que você é, etc e tal. Assim, por melhor que você faça, sempre vai ter gente pra te criticar, sempre vai ter gente com inveja, querendo te pôr pra baixo, te desmerecer, tentar mostrar que é melhor que você em alguma coisa, porque todo mundo quer ser melhor que todo mundo e a gente vive nesse mundo competitivo, nessa selva, todos querendo impor que são o líder do bando, que são os que tem mais, que merecem mais, que tem mais razão, que é o mais certo, que é o exemplo de moral e de caráter que todo mundo tem que seguir e tudo mais. Eu acho que a parada, o mundo se perdeu um pouco nisso daí, né? Então, o ser humano se perdeu um pouco, nós nos perdemos um pouco nisso daí, né? De querer sempre só apontar o erro dos outros e tudo mais, e preocupar muito mais com o que a gente não gosta, o que o outro faz, o que o outro pensa, com quem que o outro é, do que se preocupar com as coisas boas, com as coisas que a gente gosta, e ocupar o nosso tempo com as coisas que a gente gosta, divulgar as coisas que a gente gosta, procurar de pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, etc e tal. Eu acho que o mundo poderia ser bem melhor se as pessoas se focassem mais em notícias boas, em notícias interessantes, em notícias de coisas que elas gostam de compartilhar, né? E ajudar o outro, etc e tal. Igual a questão de... Tipo, se você gosta tanto do seu trabalho, você faz o seu trabalho até de graça. Só que, ah, fazer coisa de graça, você é um burro de carga, você é um capacho, as pessoas vão montar em mim, vão se aproveitar de mim, defeito é delas, não é meu, não é seu. Então, assim, claro que não vai trabalhar a vida inteira de graça, porque você precisa de se sustentar, precisa de ter o dinheiro para se alimentar, para pagar suas contas, etc e tal, óbvio. Mas imagina que não existisse nenhum tipo de conta, imagina que todo mundo ganhasse o mesmo salário, tivesse o mesmo poder aquisitivo. Será que ia rolar tanta treta igual rola hoje? Será que ia rolar tanta dessa parada aí de ficar querendo apontar o dedo para o outro igual é hoje? Querer criticar o outro? Querer julgar o outro com base no que o outro é, no que o gosto gosta, no que o outro decide gostar, no que o outro pensa, no que o outro fala, etc. E, para finalizar, né, porque está muito liçãozinha de moral, eu não gosto desses vídeos. O canal aqui é para zoeira, é para vídeos zoados, é para sacanagem, é para humor negro, é para esse tipo de coisa. Mas, assim, imagina, velho, deve ser muito horrível estar na pele do presidente, seja lá qual for o presidente, porque você fala que você é a favor do lockdown, você está errado, vão te criticar. Você fala que você é contra o lockdown, vão te criticar, você está errado do mesmo jeito. Você sempre está errado, você nunca faz nada certo. Você é um bosta, é o pior pessoa da face da terra. Independente do que você faça, independente da intenção que você tenha naquilo que você faça. Então, é isso aí, né. Está aí o vídeo, paz para todos. Fui!